Música 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 Alguém sei tanto que viu Jesus beijar Lembrar quando hoje a encontrar o sol Morro de sede junto à ponte de Jacob Música Música Morro por ver quanta luz Irrabiava da tua infronta Quando disseste ao meu Jesus Que venha o fim, senhora, virá pronto Música 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 A CIDADE NO BRASIL